A operação gerou um prejuízo estimado em mais de 3 milhões de reais para a criminalidade. Realizada em duas fases, a Operação Mursambet 3 contou com a presença dos homens da Polícia Federal, Corpo de Bombeiros e CTA de Presidente Dutra, que chegaram ao local através de dois helicópteros. A operação aconteceu no final do mês de julho e contou com a presença de quatro policiais aqui do Centro Tático Aéreo de Presidente Dutra e também da aeronave. Foi uma equipe daqui de Presidente Dutra na qual eu estava, foram mais ou menos quatro policiais daqui de Presidente Dutra do Centro Tático Aéreo, dois caminhões de abastecimento, enfim, foi uma grande operação. Após localizar as roças de Marconha, os homens incendiaram o material e destruíram os acampamentos. Presente à operação, o subtenente Elias, do CTA de Presidente Dutra, conta detalhes de como eles chegaram ao local e erradicaram mais de 3 mil pés da droga. E os resultados, eles apareceram. Foram quase 150 toneladas de drogas que deixaram de circular. Foi aí, eu tenho alguns dados aí de mais ou menos 98 áreas de roças de Marconha também, que foram destruídas. Vários acampamentos também destruídos. Só de maconha pronta para consumo foram quase 400 quilos, né? 400 quilos de maconha pronta para consumo. O subtenente destaca ainda a participação das equipes, que envolveu mais de 70 policiais, sendo a maior operação desse tipo nos últimos 13 anos. Foi uma grande operação que contou aí com mais ou menos 70 homens do sistema de segurança pública, tanto estadual quanto federal. Nós tivemos ali o pessoal do Corpo de Bombeiros também, que foi para poder fazer a prevenção, dada a operação ser uma operação de alto risco, né? Então teve uma ambulância ali para poder ficar conosco, para poder dar o atendimento se fosse necessário, duas equipes do Corpo de Bombeiros. Tivemos o apoio também do CAOP, que é o Comando de Aviação Aérea da Polícia Federal. Tivemos também o GPI, que é o Grupo de Ponto de Intervenção, um grupo de pronta resposta da Polícia Federal. Fora as outras circunscrições aí de todo o Brasil, por exemplo, veio o pessoal da Paraíba, veio o pessoal de Goiás, veio o pessoal de Brasília. Enfim, foi uma grande operação. Contou aí com o apoio de 70 homens, três helicópteros, sendo dois caçadores da Polícia Federal e um helicóptero Águia, daqui do Centro Tático Aéreo. Para o subtenente, a ação é um duro golpe na criminalidade e um alívio para a sociedade. Então foi um grande golpe que nós demos no crime organizado, fomos até a raiz do problema ali.